Descascando manga para congelar. Vai chegar a entre safra, daí eu tenho congelada para o suco. Mas pense numa coisa horrorosa é descascar manga. É um mosquedo, é um grude, tu não sabe se abana as moscas. É uma sujeirama de pano de prato tapando o pote. Não é pra mim. Não tenho mais saúde. De descascar manga não é comigo.